Banco Central já está planejando que o Open Finance se transforme em um Open em tudo. Mas ainda existem barreiras. Entenda quais são elas, agora no Cashless. Aqui que a gente ainda está em alguns passos só relacionados ao sistema financeiro, eu acho que tem duas grandes informações para passar para o pessoal de casa. A primeira é que o Brasil foi super bem no Open Finance, olhando para as experiências internacionais, olhando sobretudo para a origem delas, pelo menos do modelo que a gente seguiu do Reino Unido. A gente fez cinco anos em um, vai, alguma coisa muito parecida com isso, em número de APIs, em compartilhamentos de informação. E óbvio que isso é muito fruto do modelo de interação entre o próprio Banco Central e as próprias entidades participantes. Tem essa primeira etapa que foi muito bem executada, que funcionou bem, mas tem ainda barreiras, tem ainda dificuldades específicas para o crescimento do Open Finance e das suas diversificações em termos de produtos e serviços. Tanto é assim que hoje menos de 10% dos clientes aderiram, do que hoje compõe o sistema financeiro nacional, aderiram ao Open Finance. Então você tem que entender um pouco por que isso está acontecendo. Acho que a primeira situação prática para explicar para as pessoas por que ainda você não tem uma massificação ainda maior, mesmo levando em consideração que já foi bem maior do que se viu em contrapartes internacionais, é que os benefícios não são tão tangíveis. E o brasileiro foi meio que apresentado ao PIX e Open Finance razoavelmente no mesmo espaço de tempo. Então no PIX todo mundo sabe, todo mundo faz, faz parte do cotidiano de todo dia. Inclusive quando ele não funciona, que foi o caso de ontem, por exemplo, para determinadas instituições financeiras, trouxe muito desconforto. As pessoas estão muito já acostumadas a utilizar. E isso para o Open Finance simplesmente não é uma realidade. Ele precisa ter um determinado espaço de tempo para que ele possa gerar o benefício dele. Tem o lado também de tecnologia, de adaptação. Você tem um número maior de instituições financeiras participando. E aí a barreira mesmo pode ser orçamentária, porque o setor de tecnologia vai fazer uma parte muito grande das instituições financeiras, mas não significa ainda que não tenha espaço para você poder crescer. O outro lado, e tem a ver com isso, talvez para encerrar aqui o que a gente tem para falar das barreiras, embora existam algumas outras, essas são as principais, tem a ver também com uma maior preocupação por parte dos consumidores de serviços financeiros com o compartilhamento de dados. A gente tem falado bastante aqui no canal sobre a dificuldade que tem surgido a partir das fraudes financeiras, tem crescido bizarramente a pandemia, trouxe aí também como um efeito colateral negativo o aumento das fraudes financeiras. E isso obviamente faz com que as pessoas tenham medo de compartilhar dados, precisem de maiores seguranças, maiores contatos com o serviço financeiro. E dado que você não tem esse benefício imediato e você tem esse risco cada vez mais presente, de uma forma a influenciar a maneira como você se relaciona com o sistema financeiro, faz com que as pessoas tenham medo de compartilhar. Não é que uma coisa seja insuperável, acho que a gente está longe disso, acho que é um processo de crescimento e que a Open Finance ainda vai ser muito importante para o país, mas essas barreiras estão aí e elas vão, digamos assim, e talvez desacelerar um movimento que poderia ter sido mais rápido ou pode ser mais rápido ainda do que já tem se verificado, embora, mais uma vez vou estressar isso aqui, a gente está indo mais rápido do que vários outros lugares do mundo. É, e para a gente continuar nesse ritmo, evoluir, ter essas novidades que o Banco Central está anunciando, é importante para a gente continuar nessa posição de estar indo muito mais rápido do que o resto do mundo. e também para convencer as pessoas, acho que daqui para frente qualquer projeto de compartilhamento de dados, seja dentro do Open Finance, seja em outros setores, vai envolver esse processo das pessoas se sentirem seguras e confortáveis de compartilhar. Então, pessoal, conta para a gente se vocês se sentiriam confortáveis de compartilhar os dados nesses projetos novos do Banco Central. E vocês já sabem, a gente vai continuar acompanhando para saber se eles vão para frente e quando, então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Compartilhe o vídeo. Tchau, tchau.